Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente aqui, gente, faz de tudo. Faz desde o simples ao complicado. E tudo você encontra na playlist. Por isso, chegou a primeira vez por causa desse Top Cropping. Já pode se inscrever no canal, já pode dar gostei. Pode comentar bastante, dá aquele engajamento que eu amo. E é assim, eu gosto das sugestões que as pessoas me pedem porque sempre tem uma coisa que é muito difícil, mas tem outras coisas que é fácil demais. Tem coisa que eu falo, gente, para quem é iniciante, vai, ó, facilidade. Tem dificuldade com modelagem? Então, chegou a sua vez de fazer. Aí, Juliana, não visto, mas faz você treinar. De repente, você já pega a mãe e fala, gente, eu animei. Fiz um negócio diferente, costurei, consegui costurar. Eu acho que eu dou conta. Aí vem, quando vai ver, você já está costurando até terno, tá? Mas para a gente chegar neste nível, a gente divide o vídeo em dois. Você está assistindo a modelagem e depois vai ter o vídeo da costura. Hoje, da modelagem, é só para você pegar a manha, treina lá direitinho, faz com a sua medida, faz com a sua medida do pessoal, pega lá e vai treinando. Depois, você vem aqui e costura, não é? Vamos tirar a medida? Para você ver como é que isso é bem fácil. Você fala, ah, fácil. Sim. Vou trazer para você facilidade hoje. Primeira coisa, você vai falar assim, não, Juliana, eu não estou acreditando que isso é tão fácil. Por quê? Nem sempre esse canal vive só de dificuldade. Vive também de facilidade. Para fazer esse top, que é só uma faixa, você vai pegar aqui debaixo da axila, vem ali no seu sovaco, tá? Tem gente que não gosta que fala sovaco, não, mas vou pegar sovaco. Vai pegar aqui no sovaco, tá? E vai medir o tanto que você quer. Aí eu quero em cima do meu umbigo. Ah, quer grandão, faz grandão, não, o garo quer. Igual ela, só tampa o seio. Independente do tamanho que você quer, você vai vir aqui e você vai medir bonitinho. Depois que você mediu isso, você vai medir o seu seio, o seu busto. Você vem aqui e vai medir bonitinho o seu busto para ele ficar bacana. Aí depois disso, você fala, não, não acredito que é só essas medidas. É. Por isso que eu falo, vai na nossa playlist, vai ter coisa lá difícil, vai ter coisa fácil, tanto de short, blusa, o que for, porque esse canal aqui é de todo mundo para todo mundo. Mas antes da gente continuar com essa facilidade, eu quero que vocês ouçam o recadinho e daqui a pouco eu volto. Olha, gente, eu vou falar uma coisa legal que tem aqui no YouTube da Minha Mãe Costura, que são os níveis de membro. Por que eu vou falar com vocês que são os melhores? Porque, gente, benefício igual a gente tem, você não encontra em qualquer lugar. São três níveis, aqui no Animatronic está dividido em cores, para ficar bem fácil de você encontrar qual que é o nível e os benefícios que você mais quer. Um dos benefícios é molde em PDF, mas olha qual que é o nível que está dando de benefício em molde em PDF. A gente tem curso de modelagem avançada. Olha qual que é o nível que dá para você fazer parte do nível que você quer, com todos aqueles benefícios que você está esperando. Outro benefício que a gente tem também, e eles são para todos os níveis, é um grupo de Telegram, onde eu entro lá para tirar suas dúvidas. Legal, né? Por isso que eu falo com você. Dá uma pausa aqui, lê qual que é a cor que você quer e vem fazer parte. Aí você fala assim, mas como é que eu faço para me tornar membro? Passa cardzinho na tela. Se você por algum momento despercebeu esse cardzinho, do lado do inscreva-se, seja membro. Só que às vezes você esquece também, aí eu falo com você no box de informação. Não mostra mais, tem um linkzinho lá para se tornar membro. Então está bem fácil. A gente deixou aqui de maneira que você consiga encontrar e ir na página de se tornar membro. Lembrando que nessa página, para se tornar membro, vai ter um videozinho meu e do Fabiano te explicando como é que você acessa todos os benefícios. E assiste até o final, porque lá eu vou te mostrar como você consegue, se for do nível do PDF, como é que você consegue o PDF, como entra no grupo de Telegram, mas eu preciso que você assista até o final. Bem fácil, né? Assiste até o finalzinho o vídeo e agora a gente vai voltar para outra tela e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então eu passei essa linha aqui porque aqui está torto, então vai ficar certinho. Então a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser o comprimento que eu escolhi da axila até onde que eu quero. A gente precisa ter três babados ali. Então coloque aqui o comprimento que vai ser divisível por três, fica mais fácil. Como assim? A medida que eu marquei em mim dá vinte. Só que vinte não é divisível por três, mas vinte e um é. Então eu vou vir marcando aqui, vinte e um, tá? Ó, vinte e um aqui, vinte e um aqui. Aí eu faço essa parte. Fiz essa parte, aqui e aqui nessa linha eu vou colocar um quarto do meu busto. Então aqui ó, um quarto do busto. Tá? Aqui é a altura. Ó, deixa eu escrever aqui ó, altura. E aqui é um quarto do busto, tanto em cima quanto embaixo. Então, meu busto é vinte e dois, coloco vinte e dois aqui. E vinte e dois aqui. Ah, por que você não coloca a cintura? Porque nas costas ele vai ter lastex. Então acaba o lastex o quê? Dando aquela apertadinha. Então não faz diferença. E até pra poder trabalhar com ele sendo igual, é muito mais fácil. Aí eu venho aqui e fecho ele aqui. Então essa parte aqui, pra mim, deu a finalizada. Aí você fala, sério? É, então essa parte da frente, aqui fica a dobra do tecido. Se você for forrar, duas vezes. Se você não for forrar, uma vez só. Ah, e se eu não forrar, como é que a gente faz? Bainha, bainha aqui e pronto. Só isso, acabou. Mano, é mais fácil, né? Então você que tá assistindo esse vídeo, ainda tem medo de costurar, comece com coisa simples. Vem aprender com a gente, porque você vai arrasar. Comece com coisa tranquila. Aí vem aqui, já que eu tenho vinte e um aqui, eu vou dividir ele por três. Porque são as três faixas, então todas vão ter o mesmo tamanho. Então, vinte e um dividido por três é sete. Então eu sei que aqui, olha, eu dividindo, são as três faixas que eu vou colocar. Aí o que acontece? Vou aproveitar isso aqui que eu vou fazer. E aí a gente vai fazendo todo mundo junto. Então a faixa tem sete centímetros, ó, coloco sete centímetros aqui. E coloco o mesmo tamanho daqui, olha. Então aqui a gente tem faixa. Aí vem. E marco o mesmo tamanho aqui. Só que ela é franze, não é? A gente vai colocar o franzido. Vamos deixar aqui. Vamos começar a modificar. E agora daqui pra cá a gente vai medir o quê? As costas. As costas é a mesma coisa aqui da frente. O vinte e um. Né? O vinte e um aqui, olha. O vinte e um aqui. E a linha aqui do busto das costas. Então tem um quarto do busto aqui também, ó. Um quarto do busto. Aqui a altura. E aqui virou costas. Então eu tenho todas as três partes que eu preciso. As faixas, a frente e as costas. Só que a frente morreu aqui. A faixa e as costas, não. Aí eu vou abrir. Aqui. Bem abertinho. Vou passar a linha aqui pra vocês verem a divisão. Então a minha frente eu não tenho que fazer nada com ela mais. Tá? Desse jeito. Só que eu preciso de folga aqui pra faixa pra ela franzir. E preciso de folga nas costas pra ter lastex. Então eu venho. E vou fazer isso aqui, ó. Aí eu estico todo mundo. Aqui. Então vamos lá. Pra minha faixa eu vou colocar um valor e pra meu lastex outro. Mas antes disso, fica aí com o recadinho. Oi, gente. Muitas pessoas têm me perguntado quais são as outras formas que podem apoiar aqui o canal, além do Seja Membro. Eu vou explicar pra vocês todas as formas que você pode apoiar. Uma delas é o Valeu Demais, que você pode fazer isso num vídeo gravado. E também o Super Chat nos vídeos ao vivo. Vem comigo porque toda ajuda é importante. Então, pessoal, agora é comigo, hein? Eu vou mostrar pra vocês como apoiar o canal no vídeo gravado, tá? Lembrando que esse apoio, ele vai se transformar em câmera, manutenção de equipamento, compra de papel, tecido e suma aqui pro canal. Pra sempre estar entregando pra vocês uma qualidade, um vídeo melhor. Então, no vídeo gravado, você vai encontrar aqui o Valeu. Se não aparecer o Valeu pra você aqui nessa tela, vem nesses três pontinhos, clica que ele vai aparecer lá, tá? Na hora que você clicar no Valeu, no vídeo gravado, vai aparecer essa opção aqui. Você pode escrever aqui no Valeu uma mensagem. Aí aqui o valor, ó, você pode aumentar. Lembrando, qualquer valor já ajuda demais o canal, beleza? Essa é a forma de ajudar no vídeo gravado. Agora eu vou mostrar pra vocês como ajudar na live, no ao vivo, tá? Agora no ao vivo, vai ser no Super Chat, lá na mensagem. Na hora que você faz alguma pergunta, vai ter a opção aqui, ó, embaixo, você vai clicar nela e vai aparecer pra você aqui o Super Chiques, né? Não sei se pronunciei direito, tá? E o Super Chat. Na hora que você clicar aqui no primeiro, vai te dar a opção de você mandar essas figurinhas nos valores que estão aqui disponíveis. Você pode escolher qual você deseja e mandar pra gente. Voltando lá no Super Chat, na hora que você clicar de novo aqui, ó, pra mostrar o apoio pro canal, tem o Super Chat. Você vai clicar no Super Chat, vai abrir pra você e aqui você também pode fazer sua contribuição. A sua mensagem, ela vai ficar destacada aqui, tá? Aí, aqui embaixo, você pode mudar o valor da forma que você deseja. Qualquer valor ajuda demais o canal. Então, essas são as outras formas de estar ajudando o canal, de apoiar o canal. Toda ajuda vai ser muito bem-vinda. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado. Aproveitei esse recadinho. Vou beber uma água também. Então, presta atenção nesse recado que foi muito importante. Vamos colocar. Aqui, nessa faixa, eu vou aumentar 25. Pra ele ficar nesse frufru dele, tá? Não dá pra ser menos, não. Mais você pode, mas menos não. Então, eu venho aqui e marco 25, ó. Marquei 25. Nessa marcação de 25, eu escrevo dobra do tecido, tá? Quantas vezes na dobra do tecido? Três. São três faixas. Uma pra cá, outra pra cá e outra pra lá. Três faixas. E elas têm na dobra esse tamanho todo. Aí, você fala, e nas costas? Quanto que a gente coloca nas costas pro lastex? Então, nas costas, a gente coloca 10 centímetros. Aí, você vai vir aqui. Vai colocar 10. Não, mas 10 dá? 10 dá, tá? É o mínimo e dá. Agora, se o tecido for mais grosso, não coloque mais que 10, tá? Porque o lastex, ele não consegue aglomerar tanto tecido assim. Sim, provavelmente, se ele for mais grosso, mais pesado. Se ele for uma viscose, você pode colocar até 15, que ele vai dar aquela apertada na viscose. Mas, se for um tecido mais que eu gosto de tricoline, ele dá uma puxadinha. Mas, o tricoline tiver muito, muita folga, o tricoline aglomera, mas não aglomera tanto. Então, 10 centímetros. Eu venho e coloco aqui. E a mesma coisa, dobra do tecido uma vez. Acabou? Acabou. É dessa maneira que a gente coloca. A gente coloca sempre elástico nas costas, tá? E, normalmente, a gente faz a contagem do elástico. 5 centímetros menor aqui, ó. 5 aqui e 5 aqui. Tá? Você tira esse 5, tira esse 5 e reduz. Mas, amanhã, eu vou explicar com maiores detalhes na costura. Colocação do elástico, como é que faz o lastex, tudo certinho. Agora, eu vou cortar, pra vocês verem como é que o molde fica. Tá vendo? A frente não teve acréscimo nenhum. Você fala, não acredito que são só esses retângulos. Não. Não é legal você poder fazer uma roupa e saber que ela não é tão difícil. E você pode reproduzir com o tecido que você quiser, na cor que você achar mais bonito. O canal tá aqui pra ensinar qualquer modelo. Por isso que eu falo, desapeia nas nossas playlists, porque a gente faz tudo com muito carinho. A gente separa todo o nosso conteúdo em playlist pra ficar fácil o acesso. As capas de uns anos pra cá, que o Fabiano que está me ajudando, tá bem ilustrativa. Você vai ver o modelo. Aí, fica fácil de você encontrar. Na própria capa, fala se é costura ou modelagem. Então, fica legal pra você identificar. Fabiano é perfeito, tá, gente? Vem trabalhar comigo, maravilhoso. Encontrei ele dando sopa por aí e peguei pra trabalhar comigo. Aí vem, tiro, tiro e tiro. Ó, com três retângulosinhos, eu consigo fazer esta roupa. E eu tenho orgulho de falar pra você que você vai aprender e vai fazer não só ela, mas com qualquer outro molde aqui que a gente ensina no canal. Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês e vejo vocês amanhã na costura. Em pé! Tchau.